Fala povo, então, bom, mais um aí, né, finalmente entrou o verão, ainda não é verão na verdade, mas já tá fazendo um clima mais agradável e abriram os bares aqui agora vou espirrar, saúde, espirrei, já abriram os bares e agora, infelizmente, começou a complicar aqui a vida, já tá muito foda pra rodar, sempre foi, nunca foi fácil andar de carro aqui em Paris, mas agora tá começando a ficar impossível já, na verdade tá voltando ao normal, né, podemos dizer assim, porque, o que que acontece, aqui era muito ruim, tava dando pra rodar mais ou menos por causa da pandemia, então, o pessoal tava ficando muito em casa, os bares fechados e tal, aí, tava dando pra rodar mais ou menos, mesmo assim já era ruim, agora, fodeu de vez, agora acabou a mamata, diríamos assim, mas, pra quem me segue aí sabe que eu já comprei uma moto, mas, cara, vocês não tem noção a dor de cabeça que tá isso, tipo, mas é uma dor de cabeça enorme, já tem o que, dois meses, já praticado, dois meses não, não vou mentir também não, já tem um mês já que eu comprei a moto e até hoje, nada, agora, esperar né, espero que daqui uns 10 dias eu consiga, até porque a moto já tá liberada pra mim, mas, eu não posso tirar ela da loja sem seguro e sem carteira, e, e a minha carteira de moto tá faltando uma data, eles precisam me dar uma data pra eu poder passar o, 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 tenho que fazer mais um, um exame, porque aqui, igual eu falei, são, são quatro fases, né, quatro etapas, então, eu tenho que passar mais um exame aqui, agora, pra o último, e quando eu passo o último, já, já, já dá, já posso pegar, dois dias depois, eles já me dão a carteira, mas o problema é passar esse bendito último exame, que não tem data, igual, vocês tão vendo aí, tô parado, nossa, que bosta, mas, então, vamos direto ao ponto, o porquê desse vídeo, na verdade, já foi três minutos falando nada e, 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 e não falei nada, ah, o que que acontece? Qual que é o motivo desse vídeo? Porque muita gente pergunta aí com relação às fronteiras fechadas para o Brasil, gente, as fronteiras não estão fechadas para o Brasil, tá? As fronteiras estão, como que eu falo, fechadas pra todo mundo, até pra quem é da Europa aqui, tá meio fechado, porque se não tiver alguns países da Europa aqui para os próprios países da Europa, só aceitam se for, ah, só aceitam se for, tipo, como que eu falo? se tiver vacinado, ou, ah, ou se tiver vacinado, ou se tiver, ah, com teste PCR, então, ah, não tá fechado para o Brasil, não. Então, e, pra quem vem da América Latina, na verdade, ah, pra América do Sul, eles estão pedindo, ah, por causa das variantes, eles, pelo, pelo alto índice de, 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 de contaminação também, eles estão pedindo dez dias de, como que eu falo? confinamento, então, tem que ficar em quarentena dez dias, porque, ah, por causa do alto índice, né, então, tá complicado, ah, mas não é pro Brasil, não, é pra todo mundo, tá certo? Ah, depois disso, um rapaz me perguntou, ah, pra quem que tava querendo vir pra Legião, né, ah, e eu fico no quartel esses dez dias? Não, gente, aqui pra você vir pra Legião, você vai, ah, vir como turista, você não vai pro quartel, você vai ficar num hotel pago por você, ou seja, você vai precisar bancar um hotel com os seus próprios recursos, ah, só pra depois, ah, você sair desses dez dias. E, daqui um tempo, eles vão pedir vacina também, aqui na França, eles ainda não, ainda não tão pedindo, né, ah, vacinas, mas vão pedir também. Bem, imagino eu, né, não tô falando que vão pedir, porque eu não sei, mas imagino o que eles vão pedir. Aqui, por exemplo, na Grécia, eu tô pensando em passar as férias agora, de agosto, porque aqui eu tenho férias agora em agosto, tô pensando em passar as férias agora em agosto na Grécia, eles pedem o passaporte, o passaporte sanitário, né, que a gente poderia dizer assim, que é o comprovante de vacinação, ou, ah, também, ou se não, no meu caso, que eu não fui vacinado ainda, tem, ah, como que eu explico? Porque eu não posso ser vacinado, tá, gente, porque, ah, eu tive o Covid agora, faz pouco tempo, então, eu preciso esperar ainda mais um mês e meio ainda pra poder ser vacinado. Então, eu só vou poder ser vacinado daqui a um mês e meio. Então, no caso da Grécia, eu apresento um passaporte com, na verdade, com o resultado dos meus, meus exames mostrando os anticorpos, ou seja, eu preciso de fazer um exame de anticorpos pra poder apresentar, pra poder ir pra Grécia. Pra não ser necessário pagar caríssimo pra fazer um teste de Covid, um teste de PCR, PCR, ou, ah, ou, é, eu acho que é, no caso, pra não ter que fazer o... Porque aqui na França, o teste de PCR aqui pra gente é gratuito. Mas, ah, os outros países, por exemplo, a Espanha, é 120 euros, meu, é muito caro. Então, quando a gente vai pra Espanha, a gente tem que fazer um teste lá, aí, é 120 euros, né, é um meio deles de arrecadarem também, né, ah, então, eles estão aproveitando também e metem a faca. Então, gente, só pra, pra ficar mais claro esse vídeo aqui, pra não ficar falando muita asneira, Ah, é isso, pra quem tá pensando em vir aí agora, aconselho a esperar um pouco. Espera um pouquinho aí, até, aqui vai abrir as fronteiras agora dia 9 de junho. A partir do dia 9 de junho, a gente já vai abrir, a gente, né, como se eu fosse, do governo. Ah, já vão abrir as fronteiras da França, ah, pra turista. Lembrando que quem vem pra Legião é turista, é turista, né, que bosta turista. É turista, eu falo, falei turista porque, na verdade, é, acabo misturando as coisas aqui. Ah, e quando a gente fala em francês, é turismo. Não, pra... Nada a ver, então, não sei nem porquê. Mas, bom, então, quem vem pra Legião é turista. Você não vem pra Legião, você vem como turista e depois você se apresenta na Legião, tá certo? Então, nem adianta, na verdade, você chegar lá na duana e falar assim, ah, eu sou um voluntário pro Legião. Eles não vão te deixar passar por isso, se você não tiver os requisitos mínimos. Passagem de vinda e volta, seguro saúde, uma porrada de coisa. Reserva de hotel, a porrada de coisa. Então, gente, pra ir pra Legião você precisa de tudo, tá certo? Então, a quantidade mínima de dinheiro por dia. Então, não venham achando que vocês vão chegar na duana. Pode ser que você chegue na duana e eles olhem pra cara de vocês, que foi o meu caso, na primeira vez, quando eu vim. Eles olharam pra minha cara, perguntaram nada, carimbou e entrei. Não pediram nada, mas eu tinha tudo. Se pedisse, eu tinha lá. E já vi casos de gente que eles pediram algumas coisas, as pessoas tinham e pediram... E teve algumas outras pessoas também, que eles pediram, a pessoa não tinha e foram deportados. Isso eu já vi aí casos de gente que foi deportada. Não tem os requisitos mínimos, volta pra trás. Então, e quando você volta pra trás, eles colocam você no avião, vocês perdem tudo. Perdem a passagem, perdem tudo. Então, não vem na sorte, não, porque pode virar um pesadelo isso aí. Tá certo? Então, terminando com relação a isso aí, espera aí até dia 9 de junho. 9 de junho abre as fronteiras. Vocês veem tranquilo, como turista. E também lá a gente já vai saber o que eles vão estar pedindo aqui e se vão estar abertos pro Brasil. Eu vou falar aqui pra vocês aqui, dia 9 de junho, eu posto um outro vídeo aí falando o que eles estão pedindo pra via. Ou se eu não postar aqui, eu posto no meu Instagram. Tá certo? Normalmente eu faço um vídeo aqui, porque no meu Instagram eu prefiro... Tem muita gente, né? Eu tenho muitos franceses, na verdade, clientes, amigos e tal, que me seguem. E às vezes reclamam quando eu falo muito português lá no meu Instagram, que eles não entendem nada. Então, eu prefiro não postar muita coisa no Instagram com relação a isso. Então, eu posto aqui. Falando pra vocês o que é necessário, o que eles estão pedindo agora e se eles estão pedindo... Como que fala? E se eles estão pedindo teste PCR, com certeza. Mas se eles vão pedir vacina, se eles vão pedir confinamento, se eles vão exigir confinamento e tal. Mas, por enquanto, aguenta a mão aí que... Que é o mais que eu aconselho, né? Tá certo? Então, vou ficando por aqui. E até a próxima. É nóis!